E hoje iremos falar tudo sobre o super lançamento da Natura, o perfume Homem-Don. Pra saber tudo sobre essa fragrância, fique até o final desse vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você é apaixonado por perfumes importados e nacionais, não perca mais tempo, aperte o botão gostei, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook que estão aparecendo aqui embaixo. Lá sempre rola algumas informações privilegiadas e exclusivas, além de sorteios, muita coisa legal. Vale a pena me seguir lá também. Pra comprar perfumes da Natura com preço super top, eu quero recomendar a vocês a minha amiga Vanessa do canal Perfumaria Sem Falência. Tá aparecendo pra vocês, ó, aqui no rodapé do vídeo, o telefone certinho. Ela consegue perfumes da Natura, gente, com um preço incrível. Ela é uma vendedora muito bem ranqueada e também tem um canal aqui no YouTube que ela faz resenhas dos perfumes. É bem legal, né, entrar em contato com ela pra conseguir comprar perfumes da Natura num preço diferenciado com promoções incríveis. Bom, quero começar esse vídeo do jeito que vocês gostam, sentando o dedo no borrifador. Vamos então juntos, um, dois, três e... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E pra fechar aqui, ó, dez borrifadas nesse perfumaço. Um, dois, três e... Uau, galera, que perfumaço. Esse perfume da Natura ficou realmente incrível. Olha, esse perfume aqui é pra quem curte perfume amadeirado raiz. Perfume macho alfa mesmo, tá? Não é perfume Nutella, não. Aqui a gente tem uma composição muito amadeirada, especiada, com toques de terra, raiz, madeiras, folhas. É um perfume bem florestal, bem raizão mesmo, com um cheiro amadeirado, suavemente moderno, com alguns toques meio adocicados, né, mais sensuais. Vou falar tudo sobre ele nessa resenha. E também quero falar de projeção, fixação e ocasiões, tá? Vamos começar então falando sobre as notas desse perfume. Bom, esse perfume abre com uma nota que eu achei interessante mencionar aqui, até porque ela é muito pouco mencionada nas resenhas de modo geral, é a nota de Cipriol, tá? Eu até anotei aqui, ó, Cipriol no meu caderno de resenhas e pesquisei um pouco mais pra saber sobre essa nota, tá? A nota de Cipriol, ela tem um cheiro amadeirado, terroso e especiado. Essa nota vai ser muito importante pra complementar alguns acordes e notas que teremos nesse perfume. Porque de modo geral, esse perfume pode se resumir em quatro categorias, né? O terroso, como a gente falou aqui, o amadeirado e o especiado tá muito presente. Como eu falei pra vocês, o cheiro de folhas, florestal, de raiz também tá muito intenso aqui. E notas também adocicadas. Então, o Cipriol reforça muito essa intenção que o perfume quer passar pra gente, né? Essa pegada mais amadeirada, mais bruta e tal. A gente tem na entrada também cardamomo e pimenta preta. São duas notas de especiarias muito presentes aqui, tá? O cardamomo grita nesse perfume, ele é muito intenso. E a pimenta preta, aquele cheiro de tempero, não tem nada a ver com a pimenta vermelha, com o molho de pimenta. É um cheiro de tempero, um temperado meio ardido, tá? Pra quem nunca sentiu, tá também muito presente aqui nesse perfume. Bom, na evolução a gente tem baunilha negra, fava tonka, um acorde balsâmico, folha de violeta e priprioca. Eu quero falar sobre todas as notas, porque esse é um perfume, gente, que você vai sentir muitas notas. É um perfume muito complexo, muito bem construído. Cada detalhe desse perfume é importante de ser falado, tá bom? A baunilha negra é muito intensa, você vai sentir um cheirinho de favo de baunilha mesmo. Uma baunilha de muita qualidade, realmente vale a pena mencioná-la, tá? A gente tem também aqui a fava tonka, né? Muito evidente. E pra mim, nesse perfume, eu até anotei aqui no meu caderno, ó, a fava tonka traz um cheiro de amêndoa intensa. Eu sinto muito um cheiro amendoado. Ele tá muito presente aqui agora, um cheiro bem oleoso, bem amendoado, como se fosse um óleo de amêndoa, tá? É muito presente esse cheiro aqui. Eu não sei não, mas eu acho que junto da fava tonka foi inserido uma nota de amêndoa, porque é muito presente esse cheiro, tá? Apesar de que a fava tonka pode apresentar também essa nuance mais amendoada do que a baunilhada, beleza? Bom, a gente tem também muito presente aqui nesse perfume, um cheiro balsâmico, meio esfumaçado. Ele vem através do acorde balsâmico. Especificamente, eu sinto aqui um cheiro que me remete um pouco ao Líbano, a bálsamo de Tolu, alguma coisa nesse sentido. Bálsamo do Peru é um cheiro um pouco mais adocicado medicinal. Remete um pouco até assim a própolis, uma coisa bem balsâmica, bem medicinal. É muito gostoso esse cheiro, tá? Ele dá um caráter assim, como se fosse uma madeira queimada, um esfumaçado. É uma delícia esse acorde balsâmico. A gente tem também aqui a folha de violeta bem presente nesse perfume. Pra quem não sabe como é o cheiro da folha de violeta, ela tem diversas nuances, tá? Cheiro que remete a metal, gelado, quase que meio aldeídico também, tá? Fora isso, ela pode remeter a um cheiro, através do processo em que ela é feita, que remete um pouco a solvente, uma coisa meio oleosa. Algumas pessoas até associam a um cheiro de motor, de engrenagem, alguma coisa nesse sentido, tá? Tá presente aqui também, só que nesse perfume eu sinto ela mais no aspecto verde, tá? Também não sinto ela tão metalizada e gelada. Ela pode apresentar várias nuances. Aqui eu sinto ela no aspecto folha, como se fosse uma folha verde escura, né? Um aspecto meio de folha, de raiz, mas reforçando essa ideia que tá presente no perfume o tempo todo. A gente tem também aqui a piprioca, que é um ingrediente brasileiro, né? Que foi primeiramente utilizado pela Natura, né? A Natura foi a primeira empresa a explorar a piprioca em perfumes. E é muito legal, porque hoje é um ingrediente que se popularizou muito. Eu creio que até outras marcas já estão utilizando, mas inicialmente ele foi trazido, entre aspas, pela Natura, tá? A piprioca, pra quem não conhece, né? Ela é um ingrediente brasileiro, como eu disse, que vem do norte do Brasil, tá? Ela tem um cheiro meio terroso, que remete a folha seca, a raiz, a terra, mas mais sujo do que, por exemplo, a gente tem como referência um cheiro assim, um vetiver, né? Na verdade ela tem um aspecto mais sujo, mais suculento, mais assim, uma terra mesmo, assim, sabe? Que você pega, né? Um aspecto mais sujo, mais denso, mais pesado um pouco, tá? Mas ela traz bem esse cheiro mesmo, né? De raiz, de folha, folha seca, uma coisa mais ou menos nesse sentido, tá bom? É muito gostoso e ela é bem presente nesse perfume e em muitos cheiros, né? Que a gente vê muitos perfumes da Natura. Na evolução final a gente tem o sândalo, o guaiac, temos também vetiver, ambroxan, cachemiran e muskib, tá bom? Bom, o vetiver, né, reforça esse aspecto que eu falei pra vocês na pipioca, dando esse cheiro de raiz, enraizado, de terra, né, de folhas secas, de madeira, tá muito presente esse cheiro, essa nuance o tempo todo, desde o início do perfume até agora, tá? E a gente tem aqui, gente, três notas que dão um acorde animálico fantástico, que é ambroxan, cachemiran e musk, tá? O cachemiran é um sintético, beleza? Que tem um cheiro que remete a musk, levemente amadeirado e também muito animálico. Então a gente tem na evolução final do perfume esse aspecto sensual, sujo, animálico, né? Traz uma pegada que remete a contato humano, de pele com pele, atritos corporais, uma coisa muito sensual, muito animálica e muito envolvente. Bom, galera, dos perfumes da Natura, esse daqui me remete um pouco ao Natura Homem Verum, tá? Ele tem algumas nuances que podem lembrar ele, na perfumaria importada vai remeter um pouquinho também ao CH-Man, creio que por causa do cachemiran, da baunilha, né, algumas notas que estão aqui presentes. No entanto, ele é somente uma recordação, né, ele traz somente uma recordação desses dois perfumes mencionados, só que ele é totalmente único, tem as suas nuances próprias, é uma criação única e bem diferenciada, bem inovadora do que a gente vê por aí. Bom, o desempenho desse perfume foi muito bom na minha pele, fixou algo em torno de 8 horas, tá? Projetando por 2 horas de projeção moderada, beleza? É um perfume muito, muito gostoso, rendeu muitos elogios, tá? Eu utilizei ele algumas vezes essa semana, desde que ele chegou pra mim, e geral, assim, a galera gostou bastante, é um perfume fácil de agradar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as ocasiões que você vai utilizar esse perfume. É uma fragrância, galera, com uma ideia mais noturna, tá? Apesar de que, por mais que eu indico ele pra noite, eu não considero ele um perfume tão informal, que é feito só pra noite, né, tipo, vamos dizer assim, pra sair, pra balada, não. Eu considero ele um perfume que é formal, ele vai bem, por exemplo, pro trabalho. Caso você queira utilizar com terno e gravata pra uma reunião, ele tem um aspecto de elegância, um aspecto chique, cheiro de rico, que vai muito bem também pra um trabalho executivo, né, pra quem trabalha de terno e gravata, um ambiente um pouco mais social, tá? Então, assim, ele combina bem tanto com o aspecto formal social, tipo casamento, terno e gravata, eventos sociais, né, uma convenção, alguma coisa, como ele também combina muito bem pra noite. Ele tem um ar, assim, de sensualidade, um ar meio sacana, e ao mesmo tempo tem esse aspecto um pouco mais formal e sério. Então, na questão de noite, eu recomendaria muito ele pra encontros. Eu acho que pra encontros é um perfume fantástico, matador, muito masculino mesmo, tem cheiro de homem, é um perfume macho alfa, amadeirado, mais clássico, né, cara? Acho fantástico esse perfume, acho que vocês vão gostar bastante também, principalmente quem curte perfumes nessa vibe mais amadeirado, né, com vetiver, uma coisa assim, mais terrosa, mais raiz. Só que o legal é que ele traz esse aspecto mais amadeirado, mais bruto, e tem também uma baunilha, uma fava tonca, que traz o lado mais adocicado, mais moderno. Então ele combina o melhor de dois mundos, né? O universo amadeirado, terroso, raiz, com o universo mais sensual, gourmand. A gente tem uma baunilha, uma fava tonca, amendoada, muito presente. E além de tudo isso, complementado com notas animálicas, sensuais, fenólicas. Então é muito interessante, tá? É um perfume que eu gostei demais. Acho que pra mim até hoje tá aí entre os melhores perfumes da Natura, tá? Eu tenho vários perfumes da Natura. Homem Coragem, Homem Essência, Homem Vero, tenho a linha Essencial, Essencial Wood. Esse daqui com certeza tá entre um dos melhores perfumes mais equilibrados e bem construídos, perfumes que eu senti da marca. Pessoal, essa foi a minha resenha do perfume Natura Homem Dome. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!